Hoje vai ser torta do papai. Vamos para a massa, galera. Usei aqui duas xícaras de farinha de trigo, uma colherzinha de sal, um ovo e 200 de manteiga, ok? Eu estou usando manteiga mesmo, galera. E está gelada. É bom sempre usar manteiga gelada aqui para essa massa. Aí você vai apertando com carinho. Vai fazendo uma farofa, ok? Por isso que é bom estar com a manteiga gelada. Gente, muito simples. Vai ser uma massa podre. Duas xícaras de farinha de trigo, uma colherzinha de sal, um ovo e 200 de manteiga. Gente, muito simples. Aí você vai fazendo uma farofa disso aqui, está vendo? Quando chegar nesse ponto aqui, galera, você leva ela por uns 30, 40 minutos para a geladeira, para ela ir chegando no ponto ideal, ok? Para ficar na geladeira por uns 30, 40 minutos. E aí partiu, eu vou preparar o recheio. Eu vou usar, galera. Para o recheio. Vai ser uma torta de escarola e brócolis, ok? Já vou cortar aqui, amacetar dois dentes de alho, uma cebola e tomate cereja. Aqui já amacetei, dois dentes de alho, cebola e tomate cereja. E agora eu vou lavar o meu, a minha escarola. Partiu lavar a escarola bem, está muito bonita. Bem fresquinha, lavar ela bem e depois cortar ela, ok? Lavar bem, galera. Pode ter alguma sujeirinha, alguma areia, alguma terra lá dentro dela. Gente, não sei se... É muito, eu gosto. Adoro pizza de escarola. Adoro mesmo. Você corta nesse estilo, cada um faz jeito que achar melhor, ok? A escarola lave bem e agora estou cortando. Também vou lavar o... Lavar a cebolinha, picar a cebolinha que vai cebolinha também e cheiro verde, galera. Isso aqui é para o recheio, ok? Olha que linda. Cheiro verde, picando, picando o cheiro verde na torta do papai. Agora o brócolis. Gente, é uma combinação perfeita. Escarola com brócolis. E também vai esquecer de colocar requeijo ou não, né moçada? Agora já vou puxar os dois dentes de alho. No azeite aqui tem umas duas colheres de azeite, galera. Puxar, dar uma dourada no alho. Entra com a cebola bem picadinha. Partiu! Receita com o Oscar na cozinha. Não esquece, galera, de grudar, colar com Deus sempre. Entrando com o brócolis. Galera, eu deixo o brócolis cozinhando aqui na própria água, no vapor aqui. Vou cobrir pelos três, quatro minutos. Não coloco água não, ok? Ele vai dar uma cozida. Porque é um pedacinho maior, mas tenro. Ele é bem mais tenro mesmo. Gente, é uma combinação perfeita. E agora eu vou entrar, moçada, com a escarola, ok? Bem picadinha. A escarola é muito rápida. Olha que lindo tá a escarola aqui, moçada. Vai ficar uma torta do papai top. Não esquece, galera, de colar com Deus. Cola com Deus sempre. Depois, se você lembrar de mim, cola com o Oscar. Mas cola com Deus, que ele vai gostar da sua cola. Olha que lindo, tá ficando o recheio aqui, ó. A escarola com o brócolis e o restante. Vou entrar com o tomate cereja. Isso aqui não é bem para derreter, não. Para dar mais um corpo aqui no recheio. Esse tomate cereja. Vai dar aquele corpo, aquele colorido mais bonito, ok? Eu vou entrar aqui com a cebolinha também. A salsinha e cebolinha. A cebolinha também entrando aqui, galera. Olha que lindo, tá ficando o meu recheio, galera. E vocês viram que a massa é muito simples. Duas xícaras, galera. Para a massa pôde. A azeitona picadinha. Gente, tem que ficar esperto com sal. Porque a azeitona já tem muito sal mesmo, ok? Vou dar uma repassadinha na massa. É duas xícaras de farinha de trigo. Uma colherzinha de sal. Um ovo e duzentas de manteiga, ok? E você faz aquela farofa. E depois, chegar no ponto, leva para a geladeira por uns 30, 40 minutos. Eu vou aqui, vou preparando o recheio da torta. Vou ser bem generoso aqui com esse requeijão. Bastante requeijão. E também, galera, eu vou usar aqui. Vou ralar queijo para usar aqui. Queijo prata. Mussarela, tanto faz. O queijo que você queira usar aqui, ok? Vai dar aquele toque bem gostoso mesmo. Aqui é a torta do papai. Uma torta bem simples, mas muito gostosa mesmo. E todos estão convidados aqui. Mas requeijão. Hum, estou com água na boca. Não vejo a hora de chegar ao controle de qualidade, galera. O controle de qualidade. Hum, isso aqui, gente. Só com arrozinho branco já caía muito bem. E eu adoro escarola. Gosto de brox. Olha, ralei queijo. Uma porção bastante... Uma porção. Depois, quando estiver montando, vai mais um pouco de queijo. Aqui é mussarela, galera. Ralei. E agora já vou abrir a massa. Abrir a massa. Essa massa é muito boa, galera. Muito boa. Depois ela fica derretendo na boca quando ela assar, ok? Ajudar aqui com o rolo. Mas é bom. Dá pra abrir com a mão de boa. Mas é bom. Então, o rolo aqui é bom pra dar uma ajudinha aqui. Gente, esse fundo dessa assadeira aqui, removível, ok? Ajuda na hora pra eu tirar a torta. Tá vendo como é? É fácil, galera. É prático, você dá uma ajudinha assim e vai esparmando a massa. Olha como ficou bonita essa massa, galera. Agora pro recheio, né? Gente, já tá um perfume aqui, minha cozinha, que você nem imagina. Tá um perfume daquele. E tá se aproximando. Aqui uns 30, 40 minutos. Chega o controle de qualidade. Olha que recheio top. Obrigado, meu Deus. Aqui mais um pouco de queijo. Esse pouquinho de queijo aqui, galera. Depois vou colocar mais um pouco de requeijão. Mussarela e requeijão mais um pouco aqui pra esse recheio. Gente, eu vou deixar ela no forno pra assar por... De 35 a 40 minutos, ok? De 35 a 40 minutos. Vamos lá. Mais bastante requeijão aqui de novo. Vai ficar muito gostoso isso aqui, galera. Já tá um perfume aqui, ó. Nem imagina como tá isso. A minha cozinha. Tô feliz pra caramba. Preparando essa torta do papai. A torta do papai, ok? Porque eu adoro escarola. Olha, gente. Olha que lindo. Olha como ficou, ó. Olha que lindo, galera. Olha que delícia tá isso aqui. E partiu, né? Controle de qualidade. Partiu controle de qualidade com o Oscar. Olha como ficou esse recheio. Muito bom mesmo. Muito bom. Não esquece, galera. Não esquece mesmo daquele favorzinho pra mim. O favor que eu peço é o seguinte. Cola com Deus. Depois você cola com o Oscar. Você colando com Deus, a sua vida vai ser bem melhor. Depois você cola com o Oscar. Você sempre vai ter uma receitinha, uma aventura aí pela serra, pelo mar. Não importa. Sempre vai ter alguma coisa boa nesse canal que vai fazer bem pros seus olhos, pro seu coração, pra sua mente. Não importa. Cola com Deus. Que tô feliz aqui pelo controle de qualidade. Tô feliz mesmo aqui no controle de qualidade, galera. Hum, obrigado, 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 obrigado. Gente, é uma torta muito simples, fácil de fazer. Os ingredientes não são tão caras. A massa derrete na boca, galera. Hum, hum. A aventura de hoje foi uma torta na cozinha com o Oscar. Uma torta do papai. Beijo no coração de todo mundo. Espero que todo mundo esteja bem.